Sinalagmático. Difícil esse termo, né? Parece com um... Sinalimático. Como é que é o nome? Sei lá. Não? Não sei. Siga? Siga o quê? Siga o quê? Alguma coisa de ou clima ou lágrima, né? Como? Lembra de sino. É o quê? Sinal automático? O quê que é? Como? Ah, você falou totalmente em inglês aí pra mim. Sinalagmático. Quem sabe o quê, não? Então, vamos falar com quem entende. É com você, professor Toguinha. A palavra vem do grego. Significa acordo mútuo. Um contrato sinalagmático é também chamado de bilateral. Ele traz direitos e deveres para as duas partes que assinam o documento. Digamos que você comprou um computador e acertou que só vai pagar quando o equipamento for entregue. Enquanto o produto não chega, o vendedor não pode exigir nenhum real. Mas se depois entrega o pagamento não for feito, ele pode cobrar. Ao contrário de um contrato para conseguir empréstimo. Esse é unilateral. Quem empresta tem o direito de receber. Quem pede o dinheiro não tem direito. Deve pagar a dívida da forma como foi feito o acordo.